Carreira Isso daí, só Os caras pagaram tudo, os caras estavam no site, né? Na verdade, tá rolando um problema com os entregadores Não é a loja de vocês Várias lojas É igual os caras estão resolvendo Lembra que eu vim aqui e não tinha carro cadastrado? Então, peço mesmo Uma muda suína Próximo Tchau.